Oi pessoal, meu nome é Leonardo Folletto, eu sou jornalista, professor de comunicação e tecnologia e desde 2008 eu mantenho um projeto chamado Baixa Cultura, que é um site que documenta e produz cultura livre e digital no Brasil e na América Latina. Acreditamos sempre na cultura livre e no conhecimento aberto, em ciências livres que dão mais autonomia para os seus autores e que também favorecem o compartilhamento. Em setembro de 2018, o Baixa Cultura vai fazer 10 anos, o que já é uma vitória se tratando de uma mídia alternativa que nunca recebeu apoio, nem patrocínio, nem publicidade ao longo desse período. Somos um dos poucos projetos que desde essa época tem documentado a produção cultural digital brasileira, por conta disso acabamos virando uma referência nessa área. Queremos fortalecer a produção do Baixa Cultura e preparar que ele continue fazendo cultura livre de forma independente, não apoiado por grandes empresas, mas sim por pessoas, por cada um que acredita no nosso trabalho e acha ele necessário e importante para a produção de um contexto cultural livre e mais acessível para todas as pessoas. Depois desses 10 anos, queremos experimentar uma forma de sustentabilidade baseada na colaboração descentralizada e transparente. Por isso, o financiamento recorrente, que funciona de uma forma muito simples. Você contribui com valor mensal de acordo com as suas possibilidades, recebe recompensas por isso. Dessa forma, você colabora para que a gente continue existindo e produzindo conteúdo sobre diversos temas, como, por exemplo, cultura livre, conhecimento aberto, hackativismo, software livre, colaboração, internet livre, transparência, antivigilância, privacidade, dados abertos, economia solidária, autonomia, ativismo. No texto abaixo desse vídeo estão detalhados todas as formas de colaboração que você pode fazer. Também estão detalhados para onde vai cada centavo do dinheiro que a gente está pedindo para continuar o projeto. Porque a gente acredita também na transparência e nos dados abertos. Graças por tudo e adelante!